Eu sou o Nubem, vim entregar uma carta para o Pimpolha A Pimpolha foi convidada para uma festa do pijama na casa da nova moradora da vizinhança A Valentona! Gote, eu vou invadir a festa do pijama das meninas Que legal, será que alguém vai me atender? Ah, eu acho que não Tá, só não pode ser a Valentona, né? Dia de pizza! Não acredito que eu sou nós dois, Gote Hoje é noite de comer muita pizza e também aproveitar o rolê E sabe o que é melhor? A pizza tá chegando e eu pedi pizza de bacon! Bacon? Eu odeio bacon! Você podia ter me avisado antes de eu comprar a pizza, né? Aí eu teria comprado de outro sabor Faz sentido Ah, peraí, a nossa pizza chegou! Já vai! Uou, pizzas! Olá! Quem é você? Eu sou o Nuvem Vim entregar uma carta para o Pimpolha Pro Pimpolha? Eu não sou a Pimpolha A Pimpolha é minha vizinha Peraí! Uma carta rosa? Eu sei lá, agora tenho que ir Eu vou de volta para o Reino Doce Reino Doce? Tá bom O cara vem me entregar uma carta e fala que vai para um Reino Doce Ele voa? Tá legal, eu não tô entendendo mais nada Bom, se não é a pizza e é uma carta, que tal se eu lê essa carta? Tá legal, tá dizendo aqui nessa carta que A Pimpolha foi convidada para uma festa do pijama Na casa da nova moradora da vizinhança A Valentona? Peraí! A Valentona convidou a Pimpolha para a festa do pijama e não me convidou Por sorte, o entregador de carta errou a casa Era para entregar na casa amarela, entregou na casa azul Agora eu sei que elas estão fazendo uma festa do pijama e não me convidaram Gote, o que você está pensando em fazer? Gote, eu vou invadir a festa do pijama das meninas Tá legal, né? Fazer o quê? Tá, Gote, eu vou precisar de uma ajuda Ai, ai Eu preciso que você me transforme em uma menina Para invadir a festa do pijama delas Tá legal É a última vez que eu vou usar meus poderes para salvar sua vida, tá bom? Tá legal Uou! Ah! Peraí, o quê? Eu falei para você me transformar em uma mulher Não em... Na Momi Long Legs Isso é estranho Eu pareço uma aranha, Gote Ha 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 Bobão Tá bom, olha, sendo mais específico Me transforma em... Eu... Versão mulher Uou! Que tal agora? Caramba! Eu acho que eu seria bem bonitinho se eu fosse uma mulher Tá, mas eu prefiro ser homem Tá, agora eu vou invadir a festa do pijama Tá, vai lá então Partiu Tá, a casa da valentona é aqui próxima Não sabia nem que ela tinha se mudada para a nossa vizinhança Mas já que ela se mudou, agora é só encontrar Amarela não é Casa da pimpolha Azul é minha casa Pfff, óbvio que não é Vamos pegar nosso carro de golfe e bora dar uma volta A casa vermelha, se não me engano, é a casa do Garcia O novo morador da vizinhança também Espera um pouco Eu não gosto muito da cor roxa Mas eu acho que eu sei quem gosta Valentona Tá legal E ela invocou um Iron Golem na frente da casa dela Ai, ai Tá, vamos espionar Parece que não tem ninguém aqui não, hein Peraí Olha só É uma menina Ai, eu acho que é Mulher Hulk É muito bonita Ah, elas estão falando da Mulher Hulk Tá, não é esse andar que eu estou procurando Que assim, tem alguma forma que eu subir no segundo andar Tá, calma Eu vou dar um jeito Beleza Ótimo Beleza Vamos lá, vamos lá Shhh Tá legal Alguém deve estar conversando alguma coisa aqui Oh, a Alex Tá Mas não é com ela que eu quero conversar E ali tem uma menina vestida de Creeper Tá Ai, meu Deus Cara Onde será que a Valentona tá? Se essa casa é dela Por que ela não tá aqui? Tá, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou entrar por essa porta mesmo Fica vendo, ó Toc, toc, toc Legal Será que alguém vai me atender? Ai, eu acho que não Tá Só não pode ser a Valentona, né? Seja bem-vinda à minha casa Ah Eu te conheço de algum lugar? Ah Não Você não me conhece, não Ah, que estranho Você me parece familiar Não, não, não Mas e aí Por que vocês não convidaram O Goten pra essa festa aqui? Ah, ele é um chato E mais uma coisa Eu gosto dele Galera Eu acabei de descobrir Que a Valentona gosta de mim Nossa O comentário de hoje é Hashtag Valentona Nota os comentários aí Ai, tá legal Sobe aqui, amiga Ai, meu Deus Tá, tudo bem Hoje a festa do pijama Vai ser incrível E eu pedi pizza Caraca Eu entrei numa festa de graça E ainda vou comer pizza Olha quantas meninas Caramba Caraca Que legal Peraí, menina Vocês estão ouvindo isso? Eu também tô Mas O que será que é isso, gente? Ah, eu não sei Vai lá fora, vem Peraí, que barulho é esse? Que estranho Eu tô ouvindo um barulho Como se fosse um bichu gigante Andando, mas O que será que estaria vindo pra cá? Ai, ai, ai Espero que não tenha metido Em mais problemas Tá bom Eu só vim aqui fora Ver o que tá acontecendo Isso É pra nunca mais Tentar me enganar Peraí O quê? Eu me transformei? Sim Mas eu já sabia Que você era o Goten Aliô Não Ela tramou isso tudo pra mim Ela sabia que a carta Seria enviada pra minha casa E também sabia Que eu ia aceitar E invadir a casa dela A Flaketona É genial Mas vai ter vingança Galera, lota Os comentários de vingança Você me chamou de estranha E falou que eu não sou uma mulher Não, não, não Momilonglegs Não foi isso que eu quis dizer Olha só Eu queria dizer Que você é uma mulher muito bonita Não minta pra mim Ai Corre, corre, corre Ai Ela tá louca Calma, calma, calma Calma, tá Caiu de golfe Tá legal Eu tenho que ir pra casa E pedir ajuda no Goten Ele vai conseguir me ajudar Com certeza Abre aqui, Goten Abre aqui Goten A Momilonglegs está atrás de mim Porque eu acabei invadindo A casa das meninas E a Valentona sabia Que eu ia invadir a casa dela Isso foi todo um plano Tramado pra me ferrar Eu sabia de tudo isso Por isso preparei uma roupa De armadura pra você Caramba, hein Você tá preparado pra tudo É, eu sempre tô preparado Agora veste a armadura E vence a Momilonglegs Ela não pode Aterrorizar a vizinhança Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, calma, calma Aqui 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 E aqui Uau, me dá esse espalho aqui também Tá legal Veja comigo E eu vou dar contra a Momilonglegs E ó Vai ter vingança, viu Valentona Você que se prepare Todo mundo comenta aí Vingança Tá legal Eu tenho que cuidar dessa Momilonglegs E eu tenho certeza Que não vai ser fácil Mas eu não posso deixar ela aterrorizar A vizinhança Isso é tudo culpa minha Tá legal Se você confia em mim Deixa o like E se inscreve no canal Agora Eu mesmo vou acabar Com a Momilonglegs Oh Olá, Momilonglegs Então você voltou É isso aí Eu tava pronta pra destruir essa casinha Mas eu acho que eu vou acabar com você Isso é o que veremos Toma Ai Toma você Droga, droga Essa armadura azul O gote que deu pra mim Ela deve ser forte Toma Ai, você é bom, garoto Mas não vai me vencer Ai, meu Deus Ela é muito forte e rápida Tá, toma Ai, caramba Ai, toma Toma Beleza Caramba Tô conseguindo voltar bem Só que ela é muito boa Yes Uhul Ai, caramba Vocês ouviram isso Tá A valentona Me paga Mas relaxa, galera Eu vou fazer uma pegadinha com ela Que vai ser muito engraçada Tá Mas a gente tem que apagar todo esse fogo Ai, ai Calma, calma, calma 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 Beleza 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 Tá, mas fica o ditado aí Eu nunca mais Vou invadir uma festa de pijama Que é feita só pra meninas, né Pum Nunca mais mesmo Tchau 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 Tchau